Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V pessoal E hoje, finalmente vou fazer o vídeo com a Força Tática que a galera tanto me pediu, beleza? Então tamo ai de Trailblazer da Força Tática E vamos lá iniciar Lembrando pessoal, agora nós estamos com a placa de vídeo melhor ai Então a qualidade dos vídeos vai mudar bastante E vamos lá iniciar nosso plantão Vamos lá iniciar o Trailblazer Os caras já estão embarcando Equipe embarcada Só que esse é o motor da barca Agora pessoal, vou mostrar como que nós estamos rodando ai o GTA V Tamo com ele quase tudo no máximo Daqui eu não mexi, depois eu mexo Mas ó Tá bem melhor em vídeo do que era antes né Tiramos todos os serrilhados do jogo Tá bem mais bonito o GTA V Vamos lá saindo pra plantão ai Também coloquei uma Handling ai pra dar um realismo a mais no jogo Vamos lá iniciar nosso plantão A ocorrência hein Um assalto já Um assalto de 240 em... Cipres Vai 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 Bora 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 Bom então vamos nos deslocar ali Um assalto em andamento Desligar tudo e chegar no... Vamos ver dependendo do que for... Se for aquelas... Ah é esse tipo de ocorrência aqui ó Não vou nem... Nem aceitar Copom dá QTA ai Bota QTA que... Que essas ocorrência aqui é mó tosca Continuar nosso patrulhamento E agora Handling ó Opa parece que algum prisioneiro escapou Vamos ver o QTH Ó ali no presídio Vou marcar aqui Até a gente chegar ali vai demorar um pouco Então eu vou dar um corte no vídeo E já eu retorno ai com vocês Então vamos nessa Bom pessoal já to no QTH do presídio aqui ó E... Estamos fazendo buscas Não sei se os indivíduos Já passaram por aqui ou não Por enquanto está Sossegado Vamos fazendo buscas Opa Meu Deus Vai encosta ai Bom vamos checar aqui a placa desse veículo Veículo mó louco Já entrou na nossa... Na nossa frente Pô nada constro Por causa deixa eu só ver aqui Nossa os presos estão na... Freeway Vou dar QT ela aqui Naquele que é ali Vou enxergar essa mulher aqui que é melhor Ele está dirigindo embriagada Não sei Vamos lá Checar aqui o veículo dela Parece que não está dando mais Já intima ela É... É... Bom... Pela manobra dela que foi ali meia perigosa Peraí... Parece que mudou tudinho de novo O... Negócio do L.E.S.P.D. Vou mandar ela sair do carro aqui E... Vamos já prender ela aqui, né Direção perigosa Vai ser presa por direção perigosa aqui Ô Tzuzão Acalma ai Vem pra cá De joelho ai no chão, vai De joelho, vai Vamos pedir pra... Vamos pedir pra vir buscar ela aqui Caramba velho Não está mais dando certo os bagulho aqui Tudo Parece que mudou tudo O meu... O meu L.E.S.P.D. Bom, já pedimos uma viatura Calma, calma, calma Ó, esse guincho aqui foi convertido pelo Wagner É um beta ainda dele Logo, logo Sai pra download Vou chamar o guincho aqui Ainda não... Ele não está sendo usado no local do guincho Ó, chegou outra viatura ali Essa skin está muito bugada, velho Caramba São da hora quando você pega assim que nem eu peguei Ajeitei ela todinha Mas quando vem os... Os players mesmo assim É muito bugada, velho Opa, calma ai Tá, vamos ver Isso aí tem aqui Vamos ver, ó Uma ocorrência ali atrás Vai, vai, vai Vamos checar a ocorrência ali Galinha está parada ali perto do presídio É o presídio ali, ó E vamos lá Olha, pessoal Como o jogo está fluindo E como está bem mais bonito o jogo, né Vamos lá Parece um alarme Disparou aí Chegar logo a força tática lá Vou de terra Desligar aqui esse luminoso Meter a luz alta mesmo Mesmo que esteja de dia Só pra gente dificultar Bom, talvez também de dia Não dá pra dificultar muito, né Aí já dá uma atrapalhada Pra enxergar a viatura Com calma aqui Vou encostar a barca aqui Senhores, cautela aí, hein É aqui, hein É aqui mesmo o local A moça está ali pro lado de fora Tem uma moto ali, só o chassi dela Conversar com ela aqui Subir aqui, ó A escada Conversar com ela aqui Ah, a porta dela estava aberta Já na hora que ela chegou E ela comunicou à polícia Vamos aqui Ctrl E Vamos entrar, pessoal Vamos entrar Aí, Joe Parou, 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 parou Já pegamos o malo aqui, ó O ladrão estava aqui dentro ainda Vai, vai, vai Deita Olha só, velho Que emburgada, bicho Vai, vai, vai Deixa comigo Vai, 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 Joe Pro chão Vai, Joe O melhor você vai levar um tiro Tá achando que não ia ter de brincar Que TV ligado Vêi Vou apagar esse cara, bicho Na moral Sai daí do meio também Eita, pega Vêi Apaga esse porra aqui logo Já era Ah, tomar banho Já era, copo Solucionar do jeito que ele queria Já era Deixa eu chamar o EML aqui Tô mandando o cara deitar no chão O cara não quer deitar, rapaz Beleza, só vou esperar o EML chegar aí Tal que houve Ah, o EML já tá aqui, ó Enquanto isso eu vou dar umas explicações aqui pra ele E já retorno aí com vocês, beleza? Rapidinho Beleza, pessoal Aqui já foi tudo resolvido A noite já tá chegando também Vou retornar a viatura E nós vamos continuar aí Nosso plantão Deixa eu dar um fixo aqui pra É... fechar essa porta aqui Bom, vamos Patrulhar ali Depois eu vou tá baixando a versão nova do LSPD Pra tá Arrumando, né? Eu acho que deve ter desatualizado Sei lá Opa Prendeu um criminoso Mas na onde que esse criminoso tá, Copom? Ah, tá de brincadeira Que é ali na barbearia Bom Vamos tá indo aqui, né? Vamos tá indo aqui E checar esse QRU Nós estamos a 4 quilômetros Vamos aí Se loucar com certo Vamos lá Vamos lá O mais rápido possível Pra tentar Pegar esse indivíduo Essa handling deu um realismo Mais rocão ali, ó Felizmente a skin Um pouco bugada Caramba Vamos cair na rua de terra, Copom Opa Opa Vamos lá Vamos lá Já puxei o freio de mão Opa Sai, sai, sai Por essa tática aí deslocando com certo Um caminho até longo aí Mas nós vamos Tentar chegar Mais rápido possível No QTH lá Verificar aí, né? A ocorrência A noite já tá Chegando também no jogo A criatura quase não tá andando, velho Cavalinho de pau, ó Ia puxar no cavalinho de pau Mas não puxei não Opa, a placa Fecha a placa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa trailblazer foi convertida aí também pelo Carlos Mariano Beleza, pessoal? Muito linda Ligar o farol aqui da viatura Se é que já não tá ligado Tá ligado Já estamos descendo aqui na cidade já, ó Rapidão A viatura vem com certo Agora que tem que tomar um pouco de cuidado Porque é mais fácil de ter acidente, né? Olha, animais na rua Opa, opa Sai, 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 cara O criminoso parece que tá ali no bar No bar não No cabeleireiro Viatura, viatura Sai, sai, sai Vem na nossa frente, não Vai, desliga tudo aí, Steve Qual tela aí, hein? O indivíduo, pelo jeito, era foragido aí da justiça Não tá entrando Opa, deu uma quedinha de FPS agora, hein? Tá aqui, ó Dispatch, suspect located, moving to engage Vai, vai, vai Senhor, polícia Já era, a casa caiu Vamos pegar o Taser aqui Porque ele não está armado Vamos avançar com calma Opa Tomou, 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 tomou Para, para Não é pra matar o cara, não Vai, 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 vai De boa Deita, deita, deita Deita pro chão Tomou um tiro logo de Taser já Pra ficar ligeiro Essa moto aqui eu vou checar Que eu acho que é dele Divido tá na mão Ah, meu modzinho de chamar a viatura ajudava muito, hein? Esperando, tem que vir aqui É Fiz aqui, ó Local transporte Vou checar aqui Checar essa placa aqui Dessa moto Uma Nemesis Ainda tomou uns tirão Pra ficar ligeiro, cara Se a moto for roubada Nós já vamos Opa Certeza que é dele, ó A moto já tem Já consta um sistema aí Como um veículo Que já Deu fuga Vão tá chamando Equipe de guincho Uma viatura Tá chegando Ah, já levou Já Teleporta Ah, tá ali Achei que tinha teleportado Pra Ter a viatura Mas beleza, então O guincho já tá vindo aqui Pra puxar Os parceiros Tão tudo de lanterna Na arma, velho Deixa eu só dar uma segurada Aqui até o O guincho vir Ó, o policial Tá ali Cadê o guincho? Aqui, ó Nossa, os caminhões Em baú, velho Bom, se o policial Vai ficar aqui cuidando A gente vai retomar O patrulhamento normal E agora Mais algumas ocorrências A viatura também é suja Cai aqui pra baixo Noitona Olha Que louco, hein, pessoal Descubra o doméstico E aí nós deixo Pra viatura de Diária Opa Não sei que tipo de ocorrência É essa não, hein Vamos checar lá Qual que é Dessa aqui É rio E aqui No beco Ali O solicitante é aquela moça Vamos ver o que que tá acontecendo aqui Ah, o solicitante é a moça Aqui, ó Eu acho que ela Tá, se não dá o que aqui O que é que é que é que é a copa A moça já sou o instante Já que é o fogo Opa Opa Trevor Phillips O que será que tá acontecendo aqui Vai, vai, vai Embarca, embarca, embarca Embarca, sim Não tem tempo, não E agora Eu não sei se eu vou nessa Vou ir ali em cima Ali, ó Me checar se Aqui em cima Desliga tudo aí Opa Tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Vamos Vamos Isso aqui já era Uma arma ficou ali E Pinote, Pinote O águia já tá aqui apoiando Vai, 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 vai O cara atirou na equipe E já empreendeu fuga ali Sai, sai, sai Filha da mãe Aqui, aqui O veículo Aqui, ó Vai, vai, vai Opa, tiro Tombou, tombou Vai, vai, vai Opa, um trocar de tiro aí Durante a perseguição Ao Trevor aí Que é sério Brevidade Opa Opa, uma viatura já De força tática Já encostou no apoio também O águia tá aqui em cima Vamos lá Vamos lá Fazendo acompanhamento Do mesmo Tá tentando aí A sorte em Já era, já era Já era, já era Já era, trevo Furei, furei o pneu Esse carrinho dele é bom Furei o outro O pneu já tá furado Copom E note, hein Vamos, Trevor Parou Vai, vai, vai correr Vai correr Caramba, velho Carrinho forte Ó, já temos uma viatura diária Também no apoio Outra de força tática Todas aí Empenhadas em pegar ele Já era foragido Da justiça Há um Certo tempo Vai, vai, vai Vai perder, vai perder Vai, 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 vai Filha da mãe, velho Vai, vai, vai Pega, 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 pega Prendemos o Trevor, velho Prendemos o Trevor Prendemos ele Vai, vai, vai Pro chão Aqui tá a cara dele, ó Ele aí, Trevor É, pessoal Então Nosso vídeo vai ficando por aqui Conseguimos prender o Procurado a justiça e trevo Maravilha Deixa eu pegar minha lanterna aqui Pra nós Estar vendo bem a cara desse sujeito Cara dele aí Vai com a cara de mal Checar o veículo aqui Enquanto ele tá algemado ali Steve, vou tirar a viatura ali Senão vai dar cagada Polícia tá Verificando a situação do carro ali Deixa eu parar a viatura de força tática aqui E beleza, pessoal Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu não esquece Tá deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Beleza, pessoal Então é isso aí Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau